Meus amigos e amigas, estou de volta aqui no nosso Facebook para continuar uma conversa que nós tivemos à tarde. Estava falando sobre uma história que não é contada. Que história é essa? É sobre aquilo que a Igreja fez de maravilhoso nesses dois mil anos, mas que, infelizmente, em muitas escolas, colégios e faculdades, às vezes, isso não é contado. Bem, por que eu estou voltando aqui com esta conversa agora? Porque recebemos muitas perguntas, inclusive muitos testemunhos de pais, dizendo que realmente seus filhos entraram para a universidade, tendo recebido uma formação católica e etc., mas que, infelizmente, voltaram, aderiram a um paganismo, a um ateísmo, não quiseram mais saber da Igreja, não quiseram mais saber de Deus e etc. Bom, como o assunto é bastante longo e bastante interessante, e eu não tive tempo de, numa hora só, de programatar, de explorar todo o assunto, então vou voltar com o assunto aqui, não repetindo o que eu já coloquei, mas colocando uma continuidade. Vou retomar rapidamente o que nós falamos, mas vamos em frente, ok? Pedindo a Deus que nos dê a sua graça e a sua bênção. Cumprimento a vocês todos que estão entrando aí, a Daila, a Amanda Costa, muito boa noite, Sandra Paz, muito boa noite também, Marreis, peço que você compartilhe aí com as pessoas, sobretudo com aquelas pessoas que nos acompanharam às 16 horas, para que possam ter a continuidade deste estudo, que é bastante interessante. Quero mostrar exatamente o que a Igreja fez de maravilhoso nesses dois mil anos, e que eu sei que muita gente não conhece. Mas pedindo a Deus que nos dê a sua graça e a sua bênção, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Senhor, em auxílio da nossa fraqueza. Vinde, Senhor, em auxílio da nossa miséria. Perdoe os nossos pecados. Derrame, Senhor, dos nossos corações a vossa mente. Abri, Senhor, os meus lábios, para bendizer o vosso santo nome. Iluminais, Senhor, o meu entendimento e inflamai a minha vontade, para que nós possamos aqui realizar este programa de maneira que vos agrade, Senhor, que seja para as pessoas, formação, salvação das almas e edificação da Igreja. Pedindo a Virgem Maria que interceda por nós para que tenhamos a graça e a bênção de Deus neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, o que eu conversava à tarde de hoje com os nossos amigos sobre aquilo que a Igreja fez de maravilhoso nesses dois mil anos, mas que, infelizmente, muitas vezes, isso não é contado nas escolas, nas universidades. E eu posso dizer a você, de cadeira, porque eu fui professor universitário 40 anos, trabalhei em seis universidades. Trabalhei na USP, no campo da USP, aqui na minha cidade de Lorena, fui, inclusive, diretor desse campus aqui por três vezes. Trabalhei na Unesp, em Guaratinguetá, na engenharia. Trabalhei na Universidade Federal de Itajubá, onde comecei lá minha carreira de professor. Trabalhei também em outras escolas particulares. Enfim, eu tenho um conhecimento bastante amplo sobre a vida universitária. E, recentemente, eu tenho conversado com muitos alunos que têm me dito exatamente o seguinte, alunos que são católicos, alunos que frequentam a Igreja, etc., e que reclamam profundamente da quantidade de professores e que só falam mal da Igreja, e que só falam aquilo que aconteceu de ruim na vida da Igreja. Só sabem levantar o problema da Inquisição, que já passou há mais de 500 anos. Levantar o problema das Cruzadas, há mais de mil anos, que já passou lá atrás. O problema de Galileu, Galilei, como se a Igreja fosse obscurantista, como se a Igreja fosse alguém que sufocou as ciências. Nada verdadeiro. E, inclusive, analisando os assuntos com uma mentalidade de hoje, e não no contexto da época em que as coisas aconteceram, isso é o maior erro histórico que pode acontecer, você analisar um fato do passado, da de mil anos atrás, com a mentalidade de hoje, com a cultura de hoje. Você vai cometer um maior erro histórico, uma maior injustiça histórica, que você pode fazer uma análise desse tipo. Então, eu falava à tarde exatamente disso, de como é que a Igreja construiu a civilização ocidental a partir da queda do Império Romano, no ano 476, em que os bárbaros já vinham invadindo o Império há mais de 200 anos, e depois, no ano 476, praticamente os bárbaros tomaram todo o Império Romano, e o Império Romano se transformou num mosaico de povos bárbaros. Ali na Espanha tivemos os visigodos, os suevos, no norte da África, muitos bárbaros também, os vândalos, na Europa os ostrogodos, godos e visigodos, alamanos, suevos, borgúndios, celtas, os ônus que vieram lá com Átila, rei dos ônus, enfim, a Europa foi transformada numa barbárie, num mosaico de povos bárbaros, lutando entre eles, disputando entre si os despólios romanos, e uma civilização que praticamente naufragou. Não fosse a Igreja Católica, a única instituição que se manteve de pé, tudo teria desaparecido. Isso quem diz, não sou eu, são os grandes historiadores da Igreja, como Daniel Rups, que escreveu a História da Igreja em dez volumes, como também D. Estevam Bittencourt e tantos outros historiadores. E mais recentemente, um grande historiador de Harvard, nos Estados Unidos, o Dr. Thomas Woods, que escreveu um livro muito bonito, que ele chamou de Como a Igreja Construiu a Civilização Ocidental. Eu contava à tarde que eu conheci esse livro, numa das viagens aos Estados Unidos, encontrei esse livro lá numa leveraria em Boston, em 2005, com o título How the Catholic Church Builds the Western Civilization, como é que a Igreja construiu a civilização ocidental. Fiquei encantado com esse livro, porque nesse livro ele mostrava exatamente ali como é que a Igreja salvou a civilização ocidental, aquela civilização romana que era o mundo da época. O mundo era o Império Romano. Nunca na história da humanidade um povo foi dono do mundo, como o Império Romano foi. Mas tudo isso só sobrou na mão dos bárbaros. Não fosse a Igreja Católica que já tinha a força dos papas, a força dos bispos, a força dos mosteiros, dos monges, a civilização ocidental, essa belíssima civilização que nós temos, que é a civilização mais adiantada do mundo, teria desaparecido. Eu lembrava à tarde, não sei se você já percebeu, que é aqui no nosso Ocidente cristão, moldado durante mil anos pela Igreja, praticamente desde a queda do Império Romano até a cristandade da Idade Média, é aqui no Ocidente que surgiram as grandes descobertas do mundo. Todas as grandes descobertas do mundo, o rádio, a TV, a internet, o automóvel, o trem, a prensa hidráulica, a imprensa, o telefone, tudo o que você pensar de descoberta científica, foi feito aqui no Ocidente. Por quê? Exatamente porque a Igreja cultivou a ciência. A partir daí, a queda do Império Romano, e muito antes até, os nossos monges já tinham um alto desenvolvimento para a época, e como foi a única instituição, praticamente, que ficou de pé na civilização, a Igreja moldou o Ocidente. Essas coisas maravilhosas, muitas vezes, não são contadas. Eu contava um pouco disso na parte da tarde. Eu queria agora continuar colocando algumas coisas importantes. Eu escrevi um livro, que eu mostrei à tarde, Uma História Que Não É Contada. Esse livro, exatamente, eu coloco esse assunto. Uma história que não é contada. As coisas maravilhosas que a Igreja fez, coloco isso um pouco também nos meus três livros de história da Igreja. Sou professor hoje de história da Igreja, no seminário da Canção Nova. Então, eu escrevi três volumes. O primeiro volume é a história da Igreja Antiga, que vai até a queda do Império Romano. O segundo volume é sobre a Idade Média, que vai até, mais ou menos, o ano 1500. Vamos colocar mais ou menos aí. Ou mais precisamente até a queda de Constantinopla na mão dos turcos otomanos, em 1453. E o terceiro volume que já está sendo impresso, já está nas gráficas, é sobre a Idade Moderna, a Idade Contemporânea. Muito bem. Sobre tudo isso, nós vemos aí o que a Igreja fez de bonito. Eu gostaria de relembrar aqui uma frase do doutor Thomas Woods, onde ele diz que, no seu livro, que bem mais do que o povo hoje tem consciência, a Igreja Católica moldou o tipo de civilização em que nós vivemos, o tipo de pessoa que nós somos. Ele diz que, exatamente isso, embora os livros, textos típicos das faculdades não digam isto, a Igreja Católica foi a indispensável construtora da civilização ocidental. Palavras de um atual doutor em história da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Bom, e uma das coisas que eu colocava à tarde e que foi um dos grandes fatores de desenvolvimento da civilização ocidental foi exatamente o trabalho dos monges e todo o trabalho que a Igreja fez de ensino. Ao lado de cada catedral, cada bispo tinha um colégio. E não só um colégio, mas tinha só o seu leprosário, o seu sanatório, enfim, porque a civilização praticamente desapareceu na mão dos bárbaros. Os bárbaros não tinham organização, os bárbaros não tinham agricultura, os bárbaros não tinham cultura. Então, tudo ficou na mão da Igreja. Então, para se ter ideia, no século XII, havia só na França 70 abadias, mosteiros, com escolas. Todos os grandes bispos tinham escolas. Na França, por exemplo, no século XII, havia mais de 50 escolas episcopais, escolas dos bispos. E se estudava o quê? Se estudava, inicialmente, três disciplinas, que eles chamavam de trivium, que era a gramática, a dialética e a retórica. Por quê? Porque, naquele tempo, se escrevia muito pouco, era difícil escrever. Então, as aulas, as conversas eram todas na fala. Então, era muito importante que os alunos soubessem a gramática, soubessem a dialética, a disputa, os diálogos com bases científicas e a retórica. A retórica é uma maneira de falar que fosse bem entendido, que fosse bem, enfim, compreendido pelo auditório. Depois já havia aquelas disciplinas de caráter mais exato, que eles chamavam de quadrivium. Quadrivium de quatro, né? Era, então, a aritmética, era a geometria, a astronomia e a música. Interessante que a música também tinha um grande destaque, né? E como é que a igreja gostava da música, sobretudo por causa da liturgia, né? Bem, havia o ensino técnico, por exemplo, como trabalhar o ouro, né? A prata e o cobra, havia especializações, por exemplo, em Chartres, na França, havia especializações em letras, né? Em Paris, a teologia, na escola da Universidade de Sorbonne, fundada pela igreja, pelo rei São Luís IX, rei da França, né? Em Bolonha, havia a Universidade de Direito, né? Por volta do meu ano, de 1100, em Salerno, em Montpellier, Faculdade de Medicina, isso tudo no ano, em 1100, fundado pela igreja, né? Então, é muito importante isso, né? Eu gostaria de dizer também que as universidades, né? Nasceram na mão da igreja, né? Já colocava isso à tarde, e universidades como Bolonha, que tinha mais de 10 mil alunos, vindos de todas as partes da Europa, porque a língua que era usada nas universidades era o latim, porque era a língua da igreja, a igreja tinha praticamente sobrevivido ao caos da barbárie, então foi, né? Todas as universidades, Oxford na Inglaterra, Cambridge na Inglaterra, na França, né? A Universidade de Paris, a famosa Sorbonne, que foi o padre Robert Sorbonne quem fundou, a pedido do rei Luiz IX, então tudo isso, muitas vezes, não é contado nas universidades, não é contado hoje nas escolas. Será que os alunos sabem disso? Que a igreja foi a matriz da universidade, né? E não é só das universidades, a igreja cuidou da agricultura, os monges não sabiam, os bárbaros não sabiam a agricultura, então eu gostaria, por exemplo, de citar o doutor Henry Goodell, que em 1900 ele foi presidente da Faculdade de Agricultura de Massachusetts, nos Estados Unidos, aí no começo do século XX, e ele falou do trabalho que os monges deixaram nessa época, ele diz exatamente o seguinte, eu gostaria que você prestasse atenção nessa citação que eu vou ler, ele diz que o trabalho desses grandes monges durante o período de 1500 anos, 1500 anos, vejam bem, eles salvaram a agricultura quando ninguém mais poderia fazê-lo, porque os bárbaros não iam guardar a agricultura, eles praticavam a agricultura sobre uma vida nova e novas condições, quando ninguém mais podia cuidar, né? Ele diz, doutor Henry, nós devemos a restauração da agricultura de uma grande parte da Europa aos monges, sempre que eles chegavam, convertiam o deserto em um campo cultivado, eles desenvolviam a pecuária e a agricultura, trabalhando com as próprias mãos, drenando pântanos, e por eles a Alemanha se transformou em um frutuoso país, ou seja, os monges, aí, século IV, século V, século VI, até o século X, onde continuaram, porque os mosteiros de São Bento, por exemplo, eram numerosíssimos, espalhados em toda a Europa, e esses monges é que faziam todo esse trabalho, por exemplo, um grande historiador francês chamado François Guizot, o doutor Guizot, do século XIX, que não era nada simpático à igreja, diga-se de passagem, mas o doutor François Guizot, ele diz o seguinte, que os monges beneditinos, eles foram os agriculturistas da Europa, eles desenvolveram a agricultura em larga escala, associando a agricultura com a oração, porque os monges de São Bento, os beneditinos, tinham como lema ora et labora, reza e trabalha. Então o monge rezava a cada três horas, ia para a agricultura, ia para a pecuária, ia para a música, ia para a literatura, ia para as artes plásticas, as construções, etc. Então eles deixaram, foram os grandes mentores do desenvolvimento da Europa. O Montalembert, que foi o grande historiador dos monges, no século XIX, Montalembert diz o seguinte, é impossível esquecer o uso que os monges fizeram de tantos distritos incultivados e inabitados, cobertos de florestas ou cercados de pântanos que eles cultivaram. também um outro especialista em história recente, o doutor Reginaldo Gregori, ele afirma que os monges deram de citação dele a toda a Europa uma rede de fábricas, centros de criação de gado, centros de educação, fervor espiritual, uma avançada civilização emergiu da onda caótica dos bárbaros. uma avançada civilização emergiu da onda caótica dos bárbaros, quem diz o doutor Reginaldo Gregori, em 1985, recente. Por isso, meus irmãos, é que São Bento é chamado de pai da Europa, porque os seus monges beneditinos, a partir do século V, foram eles que sustentaram a civilização. Daniel Ropes, o grande historiador da igreja, que escreveu em dez volumes da história da igreja, ganhou, quer dizer, o prêmio da Academia Francesa de Letras, lá por volta de 1950, Daniel Ropes disse que boa parte da Idade Média não conhecera a literatura clássica a não ser através das citações de Santo Agostinho. Santo Agostinho, esse gigante da igreja, foi que colocou as citações dos clássicos para que sobrevivesse na Idade Média. Eu gostaria agora de colocar um dado muito interessante. Um doutor americano chamado Stanley Jack, Stanley Jack, historiador recente, em 1986, ele escreveu um livro muito interessante, ele é doutor em História da Ciência, ele é doutor também em Física, ele mostra que a igreja na Idade Média contribuiu decisivamente para o surgimento da ciência moderna. ele mostra que, interessante esse dado do doutor Stanley Jack, ele mostra que em sete grandes culturas orientais, a Arábia, Arábica, Babilônica, Chinesa, Egípcia, a ciência grega, hindu e maia, ele diz que a ciência nasceu morta. Por quê? Por causa da concepção errônea do mundo que eles tinham e pela falta da crença em um criador transcendente, como nós cristãos cremos, que estabeleceu a criação em cima de leis físicas. Então, essas culturas não se desenvolveram, o doutor Stanley Jack diz que essas culturas, a ciência nelas nasceu morta porque eles não acreditavam num criador que tinha criado o mundo em cima de leis. Como a igreja acreditava? A igreja foi pesquisar essas leis, foi estudar essas leis e dominando essas leis a igreja partiu para um desenvolvimento, aplicação dessas leis. Então, o doutor Stanley Jack diz que a concepção falsa de que o universo era um grande organismo governado por uma multidão de divindades, um panteísmo, uma mitologia e destinado a existirem ciclos contínuos de nascimento, morte e renascimento, então isso tornou impossível o desenvolvimento da ciência. Então, por que a ciência se desenvolveu aqui no ocidente cristão? Porque a igreja, a cultura cristã sempre acreditou que Deus criou o mundo em cima de leis. O criador é uma coisa, a criatura é outra, não há o panteísmo, ou seja, tudo é Deus, não, há uma separação. E a partir do momento que as leis foram, as coisas foram criadas em cima de leis, é para estudar essas leis e aplicá-las. Então, a gente fica muito claro. Por exemplo, os mosteiros faziam uso da água. O mosteiro, por exemplo, o Cisterciense de Claraval, na França, de onde foi São Bernardo de Claraval, já no século XII, usava a energia da água e tinha suas próprias fábricas, usava a energia da água para tocar os moinhos, moe, trigo e etc. Um alto desenvolvimento científico para a época. Usavam a força da água, então, para tudo isso, peneirar farinha, tecer roupas, fazer até cozimentos. Agora, veja que dado interessante que o Dr. Thomas Woods coloca no livro dele, ele diz que eram 742 mosteiros Cistercienses de Cister, que foi um mosteiro muito importante na Europa nesse século, onde o mesmo nível de tecnologia podia ser observado em todos os mosteiros. Isso que, inclusive, é um grande historiador chamado Gimpel, em 1976. E por que esses 742 mosteiros tinham o mesmo nível de desenvolvimento? Porque, uma vez por ano, esses monstres se reuniam e trocavam, faziam essa transferência de tecnologia entre eles. Veja, meus irmãos, é assim que a civilização ocidental aconteceu. E eu não quero que você acredite em mim, não. Eu quero que você vá ver o livro do Dr. Thomas Woods, How the Catholic Church Build the Western Civilization. Civilization. Agora, esse foi traduzido recentemente pela editora Quadrante com o título Como a Igreja Construiu a Civilização Ocidental. Foi esse que eu usei para escrever o meu livro, Uma História que Não é Contada. E coloquei esse título porque essa história não é contada nas universidades. À tarde, eu recebi muitas mensagens de pais reclamando exatamente disso. Meu filho, vai para a universidade católica e volta pagão. E volta ateu. Volta só acreditando nesses filósofos materialistas. Nietzsche e Schopenhauer e Marcuse e Companhia Limitada. Bom, um grande historiador americano, Jean Gimpel. O Jean Gimpel, ele diz o seguinte, em sua rápida expansão pela Europa, foram importantes na difusão de novas técnicas por causa do alto nível da tecnologia da agricultura dos monges, que era combinada com a tecnologia industrial da época. Ele dizia que cada mosteiro tinha uma fábrica tão grande como a igreja e a força da água tocava as máquinas das várias indústrias localizadas nesse local. Meus irmãos, estou falando aí do século X, século XI. Um dado interessante sobre a aviação, por exemplo, é que eu vou colocando esses dados que não foram tirados da minha cabeça. Está tudo documentado. No começo do século XI, um monge chamado Eiumer, ele voou mais 600 pés com um planador. Quem coloca isso é o doutor Stanley Jack, aquele historiador da ciência que eu já falei no livro dele de 1995. Quer dizer, o primeiro homem que conseguiu fazer algum tipo de voo foi um monge da igreja no século XI. Alguns séculos depois, o irmão chamado Francesco Lanaterci, um padre jesuíta, tentou voar sistematicamente e ganhou um prêmio de honra sendo chamado de O Pai da Aviação. Seu livro de 1670, chamado Pródomo à la arte maestra, foi o primeiro a descrever a física e a geometria de um aparelho voador. Isso aconteceu muito antes de Santos Dumont. Ou seja, a gente vê tudo isso aí. Bom, podemos citar também um outro padre da igreja, o padre Bartolomeu Guzmão, sacerdote científico brasileiro, que em 8 de agosto de 1709 apresentou para os reis de Portugal o primeiro modelo de globo aéreo estático deslocado pelo ar quente, um balão, do padre Bartolomeu de Guzmão. Isso mostra o quê? O que eu estou querendo mostrar a você? A igreja nunca foi obscurantista. A igreja nunca foi contra a ciência. Pelo contrário, a igreja foi a grande promotora da ciência. você sabe que quem descobriu o Big Bang, como é que o mundo começou a existir, o universo, foi um padre da igreja. Um padre, doutor em astrofísica belga, chamado padre George Lammet, que fez conferência junto com o doutor Albert Einstein. E o Einstein, quando viu a explicação que o padre George Lammet deu do Big Bang, da origem do universo, o Einstein disse para ele, a melhor explicação que eu já encontrei para a origem do universo. E o Big Bang agora foi comprovado no LHC, a maior máquina que a humanidade já construiu, pegando um pedaço da França e um pedaço da Suíça, o Large Hadron Collider. É um anel de 20 quilômetros de comprimento onde se faz aceleração de partículas subatômicas e fazem essas experiências da física quântica. E descobriu-se o bóson de Higgs, que faltava para comprovar que realmente o Big Bang aconteceu. E quem descobriu isso? Um padre da igreja, um padre jesuíta, doutor em astrofísica, a mídia de Einstein. Então, meus irmãos, é muito interessante a gente saber dessas coisas. Por exemplo, uma descoberta muito interessante, o relógio, o primeiro relógio que se tem recordação foi construído por um papa da igreja, de o papa Silvestre II, que foi o papa na virada do século do ano 1000, ele foi papa de 999 até 1003. O padre Silvestre II, ele construiu para a cidade alemã de Magdeburgo, por volta de 1996, o primeiro relógio que se tem notícia. Também, um monge do século XIV, chamado Peter Lightfoot, ele construiu um dos mais antigos relógios que ainda existe e que está agora em excelente condição no Museu de Ciência de Londres. Então, as descobertas desses homens da igreja foram enormes. Richard de Varlin-Four, um monge que era um prior no século XIV, do mosteiro beneditino de Santa Urbana, o Richard, esse monge, ele foi um dos iniciadores da trigonometria, pessoa da matemática, da física, conhece muito bem isso, projetou um grande relógio astronômico para o mosteiro, do seu mosteiro, e o relógio podia prever, inclusive, com precisão, os eclipses lunares. Veja que coisa extraordinária. Meus irmãos, não apareceu um relógio de sofisticada tecnologia nos dois séculos seguintes. Esse relógio, infelizmente, ele foi confiscado por Henrique VIII, lá no século XVI, quando Henrique VIII rompeu com a igreja e perseguiu tremendamente os mosteiros, fechou muitos mosteiros, inclusive, diz o doutor Thomas Woods que, por causa disso, ele atrasou o desenvolvimento científico da Inglaterra por 400 anos. Algo impressionante, não é? Bem, um outro dado que eu gostaria de colocar aqui, que é citado por o doutor Thomas Woods, é um dado do doutor Gary McDonnell, Gary McDonnell, da Universidade de Bradford, ele encontrou evidências perto do mosteiro de Rievaux, na Inglaterra, assim, de um grau de sofisticação tecnológica que deu início às grandes máquinas da Revolução Industrial do século XVIII. Os monges tinham construído um forno para extração de ferro e de minério. Não sei se você entende um pouco de metalurgia, mas uma das coisas mais difíceis na metalurgia foi construir um forno onde você pudesse purificar o minério, porque, por exemplo, você pega o minério como o ferro, ele sai das minas, assim, são pedras, misturadas com terra, e você tem que fundir tudo isso em altíssimas temperaturas, temperaturas a mais de mil graus. E como é que você vai conseguir um forno que não derreta ele também numa temperatura dessa? Então, nesse mosteiro aí, de Rievaux, os cientistas já descobriram, os pesquisadores descobriram que na Inglaterra os monges já faziam isso. Quer dizer, é muito grande a contribuição que a Igreja deixou nisso tudo. e assim, a gente tem muitas participações de homens da Igreja na ciência, na tecnologia, em todos os tempos. Recentemente, por exemplo, eu vi uma notícia na internet, um sacerdote que é cosmólogo, também astrofísico, ele é matemático e ele é polaco de nascimento, chamado Michel Heller. O padre Michel Heller recebeu em Londres, em 2008, recentemente, o prêmio acadêmico mais reconhecido do mundo por um estudo que mostra como a matemática pode oferecer provas indiretas da existência de Deus. É um prêmio de 1 milhão e 170 mil euros. ele exatamente ganhou esse prêmio, o padre Michel Heller, dentro da sua especialidade, que são as formas complexas desenvolvidas há mais de 40 anos, capazes de explicar muitas coisas, inclusive a questão da sorte, através de cálculos matemáticos e probabilidades. Enfim, a Igreja foi, meus irmãos, uma grande mentora do desenvolvimento. No campo do direito, por exemplo, a Igreja foi a grande jurista da Idade Média. O direito canônico começou no século XI e, a partir do direito canônico, surgiu a ciência do direito. No século XII, a lei canônica evoluiu para o trabalho do chamado monge Graziani, que era chamado de a concordância dos canos discordantes. e foi o primeiro tratado sistemático de leis no Ocidente. Surgiu através do direito canônico da Igreja e assim por diante. Nós temos aí, por exemplo, toda a noção de Estado, a organização social, os métodos de justiça que surgiram, que orientaram o Ocidente, surgiram aí desse direito canônico. O moderno direito internacional teve a sua origem em uma reflexão filosófica e teológica surgida na Espanha na época da descoberta da América por Cristóvão Colombo, porque o padre Bartolomeu de las Casas e também o padre António de Montesinos questionaram, diante dos reis da Espanha, os maltratos que os exploradores, não missionários, mas os colonos, exploradores espanhóis submetidos, às vezes os índios. Então, eles levaram isso e na Europa surgiu, então, na Espanha, exatamente o direito, exatamente de proteção da vida humana. O grande mentor disso foi um padre espanhol chamado Francisco de Vitória, que ele colocou as bases do direito internacional e foi chamado o pai do direito internacional. Um homem que propôs pela primeira vez leis internacionais, em termos modernos, disse o historiador Marcelo Sanches Sorondo, no livro dele, de 1997. Bem, então, a gente vê aí todos esses dados muito importantes. O doutor Thomas Woods, ele afirma o seguinte, foi, portanto, um sacerdote da igreja, o padre Francisco de Vitória, que criou o primeiro grande tratado de direito das nações. E ele diz, não pouco talentoso. Está lá na página 137 do livro dele, que eu já citei aqui. Bom, portanto, temos aí, como diz o doutor Daniel Ropes, temos aí outro pilar da civilização ocidental, que foi construído pela igreja católica, a questão do direito. O doutor Harold Berman, o doutor Harold Berman, escreveu um livro de 1974, em que ele diz o seguinte, foi a igreja que primeiro ensinou ao homem ocidental um sistema moderno de lei. A igreja primeiro ensinou que conflitos, estatutos, casos e doutrina podem ser reconciliadas por análise, por sínteses. O doutor Harold Berman, no livro de 1974. Então, meus irmãos, a formulação dos direitos que surgiu na civilização ocidental não veio, como se pensa, de John Locke, de Thomas Jefferson, não. Muito antes das leis canônicas da igreja católica. Agora, eu gostaria de saber se tudo isso é ensinado na universidade. E tudo isso está documentado. Tudo isso está documentado na história. Também no campo da economia, alguns historiadores de economia antiga, eles afirmam que a moderna economia surgiu com Adam Smith, como se diz, e outros teóricos da economia do século XVIII, mas estudos bem recentes estão mostrando a importância do pensamento econômico dos escolásticos da igreja, particularmente os teóricos católicos espanhóis do século XV e XVI. Quem são os escolásticos da igreja? Os escolásticos daqueles homens que procuravam entender melhor a revelação de Deus usando também a ciência. Então, juntavam a ciência com a fé. Essa junção é importantíssima. O grande economista chamado Joseph Schumpeter, o Joseph Schumpeter considera que esses pensadores católicos foram os fundadores da ciência econômica moderna, muito antes de Adam Smith. Tudo isso, meus irmãos, você encontra nesses livros de Daniel Rupes, você encontra nos livros desses pesquisadores que eu estou citando, encontra nos livros aí, doutor Thomas Woods, Sorador Moderno da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Estude, leve isso a fundo. Muito importante que você oriente seus filhos católicos que vão para a universidade para que eles não sofram um massacre em cima da igreja, injusto, porque isso assim modo o lado errado. Houve coisas erradas na história da igreja? Houve. O Papa João Paulo II, no ano 2000, ele pediu perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da igreja. O Papa deixou claro que ele não estava pedindo perdão pelos pecados da igreja, porque a igreja teologicamente é santa. está no nosso credo, é dogma de fé, a igreja, creio na igreja, una santa, católica e apostólica. Quem tem pecado não é a instituição, a igreja divina, cuja cabeça é Cristo, cujo corpo, cuja alma é o Espírito Santo, mas os filhos da igreja têm pecados. A igreja é humana e divina, a parte divina não tem pecado, a parte humana tem. E o Papa João Paulo II pediu perdão aos pecados dos filhos da igreja. Houve erros da igreja com o Galileu? Houve. É uma história que não vou entrar aqui agora porque é muito longa, mas precisa ser explicada de um jeito. Houve erros da igreja no tribunal da Inquisição? Houve. Mas tudo precisa ser entendido no contexto da época. Houve erros na reação das cruzadas? Houve. Mas tudo isso passou, a igreja entendeu o erro, não quer mais saber de nada disso, superou tudo isso, mas é interessante que aqueles que querem atacar a igreja mantêm esses assuntos constantemente vivos. Por quê? Porque é um jeito de atacar a igreja. Não querem saber se a igreja já esqueceu aquilo, se já mudou, se já pediu perdão. Não! Querem manter o assunto em pauta para poder bater na igreja. Agora, não mostram o que eu estou mostrando aqui. A parte maravilhosa de tudo que a igreja fez. Por exemplo, na arquitetura, quero colocar um dado interessante. um historiador moderno que todos os alunos de história e professores de história certamente conhecem, o doutor Paul Johnson, americano. O doutor Paul Johnson escreveu, em 2003, um livro. Ele é historiador da arte. Ele diz o seguinte que as catedrais medievais da Europa, construídas pela igreja, as belíssimas catedrais, são as obras de arte mais talentosas da humanidade em todo o teatro das artes. Meus irmãos, um homem que não é padre, nem bispo, nem nada. Paul Johnson, as catedrais da igreja, as catedrais medievais, da Idade Média, que se dizem que é uma época de obscurantista, ao contrário, foi uma época de luzes, foi a época das catedrais, foi a época das grandes sumas teológicas, as épocas das grandes catedrais belíssimas, que estão de pé até hoje. Então, o Paul Johnson disse que as catedrais medievais da Europa, ele diz, são as obras de arte mais talentosas da humanidade em todo o teatro das artes. Pode conferir no livro do Paul Johnson. Ele coloca, foi a estrutura mental dos escolásticos, aqueles homens que juntavam a ciência para entender melhor a fé, como São Tomás de Aquino, que fez surgir a catedral gótica, a catedral belíssima, com as pontas apontando para o infinito, para dar sentido da glória de Deus. Então, a beleza, a harmonia, a majestade desta obra espelhavam o pensamento escolástico da época, onde cada questão fazia parte de um edifício do pensamento. essas gigantescas catedrais não eram como hoje fazer uma igreja só assim no estilo moderno. Não, elas tinham todo um sentido teológico. A belíssima, por exemplo, as catedrais, elas não tinham janelas embaixo, só os grandes vitrais coloridos lá em cima, porque quando a pessoa entrava na igreja, na catedral, os raios do sol brilhando naqueles vitrais coloridos, é como um feixe de luz que atingiu o coração da pessoa, e ela percebia que estava num local sagrado, num templo santo. Não era simplesmente para viver a beleza artística e arquitetônica por si, não, tinha um sentido profundo. E olha, meus irmãos, eram tantas catedrais na Idade Média que era uma coisa impressionante, porque o valor para o povo medieval era a alma, era a religião. Então nós encontramos grandes catedrais, por exemplo, em Haimes, na França, Bolonha, Córdoba, Florença, Gênova, Paris, Montreal, Nápoles, Roma, Sevilha, Amiens, Chartres, Notre Dame de Paris, a belíssima, do ano 1100, Rowen, na França, Veneza, na Itália, Viena, Verona, São Paulo, quer dizer, é impressionante. Um escritor do lado, por volta do ano 1000, um monge chamado Raul Glauber, ele fala que o branco manto das igrejas cobria o mundo, que a maioria era tingida de branco por fora. E é impressionante a gente saber o seguinte, que as abóbodas na cobertura atingiam alturas cada vez maiores, por exemplo, 32 metros de altura em Paris, 37 metros em Chartres, 42 metros de altura em Amiens, 48 metros em Beauvoir, a abóboda melhorava a acústica das catedrais, no período, por exemplo, que vai de 1170 a 1270, construiu-se na França mais de 500 grandes igrejas góticas. Vou repetir esse dado para você perceber que coisa impressionante. de 1170 a 1270, por exemplo, um espaço de 100 anos, veja bem, sem usar guindaste, sem usar energia elétrica, sem usar nenhum equipamento elétrico, sem ter cimento, sem ter ferro, sem ter nada que nós temos hoje. Um período de 100 anos, de 1170 a 1270, construiu-se na França mais de 500 grandes igrejas góticas. Só olhar ali o livro de Fremantle, olhar o livro de Dub, de Perroi, três autores que contam isso. É impressionante, meus irmãos, que os campanários onde era colocado o sino, porque na Era de Média você sabe, o sino não era como que o rádio de hoje, a internet de hoje, a televisão de hoje era o sino, tudo era um sino. Então, os campanários onde se colocava no alto o sino, como se fosse uma torre de pisa era um campanário. Eles atingiam alturas incríveis, por exemplo, 82 metros em Reims, 123 metros em Chartres, 142 em Estrabulco, 160 metros de altura em Ulm, na Alemanha. Meus irmãos, 160 metros de altura, equivalente a um prédio de 50 andares. Um dia eu subi num campanário dessembolonho na Itália, eu tive que parar várias vezes, porque eram mais de 300 degraus para chegar lá em cima. Mais de 300 degraus para chegar lá em cima. Uma coisa impressionante. Então, as mais importantes catedrais, por exemplo, só para você ter um dado, Nyon, por exemplo, na França, é de 1220. A catedral de Lyon, de 1207. A Notre Dame de Paris, é belíssima, a Notre Dame de Paris, é de 1260. a catedral de Chartres, famosa, é de 1194. A catedral de Raimes, de 1214. A catedral de Amiens, de 1120. E está lá tudo de pé. Quase mil anos, estão tudo de pé. É impressionante. E alguém vem dizer para mim que a Idade Média foi uma Idade obscurantista. Houve erros? Houve, mas a cultura foi altíssima para a época. E não sou eu que digo que eu não sou historiador, eu sou físico e matemático. São os historiadores modernos, cujos nomes eu estou citando aqui para você, é que falam disso. Outro lado bonito da Idade Média foi o lado da escultura. A escultura gótica é a única na Europa que pode competir com a escultura grega da grande época, disse o Daniel Rupes. O Daniel Rupes tem uma comparação interessante. Ele fala que a cristandade do século XIII, deu ao ocidente inúmeras fídias, fídias, aqueles escultores famosos da Grécia. Então, a gente vê a beleza disso tudo. Por exemplo, um vitral que se usava na Idade Média até hoje. Não se sabe qual é o segredo que eles usavam para fazer os vitrais. O vitral não é uma pintura sobre o vidro, mas ela é uma pintura feita com vidros. Um conjunto de peças de vidro colorido na massa fixado por uma rede de chumbo. Isso era uma tarefa dificílima porque fundir o vidro, tingir o vidro, estender, cortar o vidro com ferro quente não era um corte como hoje feito com diamante. Não se conhecia o diamante na época. Enfim, tudo isso foi colocado. Outro ponto belíssimo desta civilização foi a música. Você sabe que a igreja sempre gostou da música. Santo Agostinho gostava da música, São Gregório e São Gregório o Magro inventou o canto gregoriano lá no século VI. Então, a música completava esse belo quadro de beleza, de harmonia da catedral, especialmente o canto gregoriano de São Gregório o Magro. Para ter ideia, o grande compositor Mozart, o Mozart disse uma vez o seguinte, eu daria toda a minha obra para ter escrito o prefácio da missa gregoriana. Daniel Roupi disse que foi a maior homenagem que o canto gregoriano, o chamado canto-chão, já recebeu do próprio Mozart. Também na pintura, grandes artistas, por exemplo, o Giotto, o Giotto que morreu em 1337, que decorou toda a Basílica de São Francisco de Assis, que é o encanto dos pintores atuais também. Esse gênio da pintura, ele ligou a alma de São Francisco com a técnica romana bizantina. Deixou lá aquela maravilha que é quem já esteve em Assis, já viu a catedral de São Francisco de Assis, sabe do que eu estou falando. do que eu estou falando. Então, foram praticamente filhos, discípulos de Giotto, o chamado Fra Angélico, o chamado Signorelli, o próprio Michelangelo, foi discípulo dele. Um outro ponto importantíssimo, meus irmãos, que a gente não pode também deixar de falar, que a igreja foi assim, responsável por ela, foi o levantamento moral do mundo. Porque o padrão moral do Ocidente, ele foi moldado pela igreja, não tem dúvida. Baseado exatamente na sacralidade, na dignidade da vida humana. A vida humana é criada em mais semelhança de Deus. Uma vez que a igreja acredita nisso, que o homem é em mais semelhança de Deus, então o homem tem uma dignidade imensa que precisa ser respeitado. Então, a igreja sempre insistiu no valor único e repetivo de cada pessoa. Quando os primeiros cristãos chegaram em Roma no primeiro século, São Pedro e São Paulo, anos 50 e 60, os escravos eram considerados um, podemos dizer, uma coisa, um objeto. Você sabe que dois terços da população de Roma eram de escravos. Apenas um terço era de homens livres. O escravo podia ser comprado, vendido, morto pelo seu patrão, não tinha direito nenhum. A igreja levantou o escravo e chegou para o escravo e disse, você não é uma coisa, você é um filho de Deus. Meus irmãos, é por isso que nós encontramos tantos escravos que foram mártires. Você deve ter conhecido a história de Santa Perpétua e Santa Felicidade, que lá por volta do ano 285 foram martirizadas jogadas em Cartago, jogadas às feras no anfiteatro de Cartago, Felicidade era uma escrava, escrava que não aceitou queimar incenso aos deuses romanos e preferiu ser morta pelos animais ferozes no anfiteatro de Cartago. Por que uma escrava agora abraça a fé católica? porque a igreja católica deu a essa escrava uma dignidade. Você não é uma coisa, você não é um lixo, você é uma filha de Deus, você tem a mesma dignidade do imperador. Por isso que foram inúmeros escravos que passaram pelo martírio. Então, essa moral, meus irmãos, é preciso ter ciência que a igreja católica aboliu, por exemplo, a prática do infanticídio que era comum na Grécia e Roma. Cristo nascia com defeito eles jogavam Cristo num abismo para morrer. Praticavam também a eutanásia dos velhos, abandonavam os velhos para morrer, a míngua, porque já não produzia mais o que está acontecendo hoje de novo. Esse neopaganismo que nós estamos vivendo de matar a criança no ventre da mãe de praticar a eutanásia é uma volta aos tempos bárbaros. Não tem a dúvida, não. É uma volta ao paganismo. Platão, filósofo grego, ele diz, por exemplo, que um velho pobre doente que não pudesse trabalhar poderia ser abandonado a morrer. O historiador Legoff, Jacques Legoff, muito conhecido de quem estuda história, Jacques Legoff afirma que Sêneca escreveu o seguinte, Sêneca era filósofo romano, nós afogamos as crianças que nascem doentes e anormais. Sêneca, lá do primeiro século. Então, a igreja, meus irmãos, acabou acabou com esse infanticídio, acabou com essa eutanásia de velhos. A igreja aboliu as lutas dos gladiadores até a morte, que era um entretenimento para as pessoas. o grande historiador Jerôme Carcópio, Jerôme Carcópio, na sua obra Daily Life in Ancient Rome, que quer dizer a vida diária na Roma Antiga, o Jerôme Carcópio, ele diz que os açougueiros da arena romana foram parados ao comando dos cristãos. Então, a igreja fez uma revolução moral em toda a civilização que vinha lá do Império Romano. Os historiadores consideram, meus irmãos, que essa grande reforma na moral da humanidade foi devido exclusivamente à igreja católica. Por exemplo, a igreja lutou contra a prática do duelo. O Conselho de Trento, que foi de 1545 até 1563, ele expulsava da igreja proibindo receber os sacramentos as pessoas que praticassem o duelo e proibia até de ter um funeral cristão. Veja, a igreja acabou com o duelo. O Papa Bento XIV, que morreu em 1740, ele ratificou essas penas no século XVIII e o Papa Pio IX também estabeleceu essas penas e é interessante que a gente saber que o duelo só acabou na França por volta de 1800. Mas a igreja lá atrás, em 1500 e pouco, já tinha acabado com a questão do duelo. A mulher. A mulher foi outro ponto que a igreja levantou tremendamente. Você sabe muito bem que a moral sexual tinha se degradado no tempo dos romanos barbaramente. O historiador Ovidio Romano relata que as práticas sexuais tinham se tornado perversas estadistas. A mesma coisa disse Suetônio, que era um escritor, um historiador também romano. Ele diz que César Augusto tentou barrar por lei esse tipo de imoralidade em Roma, mas o escritor tácito mostra que não adiantou nada. Roma adiantou uma decadência também por causa da moral. A mulher era usada no objeto. e a igreja sempre ensinou o quê? Que a vida sexual só deve acontecer entre marido e esposa. A dignidade do casamento foi restaurada pelos cristãos. Um grande filósofo chamado Robert Phillips mostra que só pelo catolicismo foi possível existir as comunidades religiosas de mulheres que se autogovernavam ao que jamais houve no mundo antigo. Até por isso que houve, meus irmãos, muitas santas, né? O Robert Phillips pergunta o seguinte, onde no mundo as mulheres eram capazes de manter suas próprias escolas, conventos, colégios, hospitais e orfanatos fora da igreja? Porque na igreja já existia, na Idade Média. Então, nesta época, meus irmãos, você sabe que os pais escolhiam com quem que o filho, a filha devia casar. O casamento era marcado pelos pais. Isso valia também para os rapazes, não era uma discriminação contra a mulher, pois a igreja lutou para acabar com isso. A igreja lutou para acabar com que cada um escolhe quem quer se casar. É interessante, por exemplo, que na Idade Média Católica, a igreja, a rainha era coroada junto com o rei. Olha o destaque da mulher. Geralmente, na Catedral de Reines, na França, ou então em outras catedrais, e a coroação da rainha era tão prestigiada como a do rei. A última rainha que foi coroada foi Maria de Média, em 1610, na cidade de Paris. Mas, até aí, toda a Idade Média valorizou muito a mulher. Bem, são muitas e muitas coisas, meus irmãos, que a gente vai estudando, vai lendo nesses historiadores modernos que estão redescobrindo o valor da Idade Média, mostra para nós a beleza disso tudo. Um sociólogo americano chamado Rodney Stark, que é professor de Sociologia e de Religião Comparada na Universidade de Washington. O Rodney Stark, ele sustenta que uma das raízes da expansão cristã exatamente foi a caridade. E a outra são as mulheres e o infanticídio de crianças, com deficiência era praticado em todas as classes, diz o Rodney Stark. E assim por diante. Bom, no campo, por exemplo, da ciência também, um campo muito interessante é o campo, por exemplo, da astronomia. O doutor J.L. Hayenbrough, um americano, escreveu no ano 2000, que ele é da Universidade da Califórnia, de Berkeley, de Berkeley, na Califórnia. O doutor Hayenbrough, ele diz o seguinte, que a Igreja Católica Romana deu mais suporte financeiro e social ao estudo da astronomia por mais de seis séculos do que qualquer outra instituição. É interessantíssimo o desenvolvimento da astronomia na Idade Média, apoiado pela Igreja. O doutor Thomas Woods, ele afirma que o verdadeiro papel da Igreja no desenvolvimento da ciência moderna permanece um dos mais bem guardados segredos da história moderna. É impressionante. Então, a gente precisa conhecer essas coisas mais de perto para que a gente valorize mais a Igreja. Infelizmente, só se sabe em falar mal da Igreja. Mas as coisas bonitas que a Igreja realmente fez e faz, muitas vezes, isso não aparece. Por exemplo, será que os alunos sabem que Nicolau Copérnico, que foi aquele monge polonês católico, foi ele que descobriu o sistema geocêntrico? Não foi o Galileu Galilei? Não, o Nicolau Copérnico vivia antes do Galileu Galilei? O Galileu copiou o Nicolau Copérnico. O Nicolau Copérnico era um monge, era um cônigo. É interessante tudo isso. Blaise Pascal, grande físico, matemático, filósofo, católico, ele foi um dos homens mais importantes do seu tempo, tanto na física quanto na matemática. O próprio Isaac Newton, fundador da física clássica e também do descobrimento da lei da gravidade, Newton era um homem extremamente católico, cristão, e assim nós encontramos muitos, muitos, muitos e muitos homens viveram a ciência e a fé amparados pela igreja. O doutor Luiz Pasteur, o doutor Luiz Pasteur da Universidade de Sorbonne de Paris, foi diretor do Instituto de Pesquisas Científicas da Sorbonne, o doutor Pasteur dizia, há pouca ciência afasta de Deus, mas há muita ciência aproxima de Deus. O doutor Pasteur era um homem catolicíssimo, como também é outro, vocês já devem ter visto falar, por exemplo, do monge Gregor Mendel, Mendel que morreu em 1884, o homem que descobriu as leis da genética, era um monge da igreja, fazer suas experiências no seu mosteiro, cruzando ervilhas e descobrindo as leis da genética, é interessante, lá no jardim do seu monastério, Mendel, ele foi eleito a abade do seu monastério em 1868, e assim, meus irmãos, muitos e muitos, muitas contribuições de homens da igreja, exatamente, é que deram a ciência e o desenvolvimento que a ciência tem. Portanto, o que eu estou querendo colocar com tudo isso é o seguinte, não se pode dizer que a Idade Média foi uma idade de trevas, isso é uma propaganda do iluminismo, do positivismo pós-Idade Média contra a Idade Média para quê? Para denegrir a imagem da igreja, porque como foi a igreja a grande mentora da Idade Média, então um jeito de denegrir a imagem da Idade Média é atacar a Idade Média. Ah, Idade Média, você ainda está lá no obscurantismo da Idade Média, acho que você pode ver aqui, pelas belíssimas catedrais, pelos belíssimos castelos medievais, pelas sumas teológicas de um São Tomás de Aquino, de um Santo Alberto Magno, de tantos e tantos, das catedrais belíssimas, você pode ver o grande desenvolvimento que a Idade Média teve, e aqui eu estou colocando para você apenas um pequeno resumo, se a gente fosse estudar isso com profundidade, você ia ver que ia ter muito mais coisa para a gente conhecer. Muito bem, é isso que eu queria colocar por hoje, eu deixo aqui uma sugestão que quem quiser aprofundar esse estudo, inclusive, para ter um pouco mais de noção dessas coisas também da igreja, eu estou fazendo uma coleção de pequenos livros onde cada um deles eu enfoco um assunto típico, então, por exemplo, esse daqui é sobre as cruzadas, depois um outro já também sobre a inquisição, um outro sobre a questão de Galileu, Galilei, um outro sobre a Santa Joana d'Arc, é outro caso muito interessante que envolveu também a inquisição e recomendaria muito a quem quer entender isso e orientar seu filho, aqui a minha preocupação são com jovens universitários que não conhecem essas coisas, não conhecem a história da igreja, vão para a universidade, vão para os colégios, recebem uma avalanche de críticas contra a igreja sem ver o lado bonito que a igreja construiu e esses jovens começam a ficar com raiva da igreja, com ódio da igreja, abandonam tudo aquilo que aprenderam com seus pais em termos de religião. Estou colocando essa matéria que eu pus à tarde hoje exatamente porque eu tenho conversado com jovens sobre isso e estou muito preocupado com isso. É realmente um verdadeiro massacre de ateísmo e também de marxismo que está sendo feito em cima de muitos jovens e muitas universidades. E, olha, lamentavelmente eu tenho que dizer às vezes até em faculdade católica. Às vezes até em faculdade católica. Bem, que isso sirva de reflexão para quem é responsável por essas coisas. eu agradeço a sua participação até agora. Agradeço mesmo e peço a Deus concluindo essa nossa conversa que proteja os nossos jovens e que também ilumine os seus pais para que possam orientar esses jovens. Eu fiz todo esse estudo, meus irmãos, sabe por quê? Porque eu criei cinco filhos. São dois engenheiros, dois dentistas, uma médica, graças a Deus esses filhos estão todos de bem com a igreja, vivendo a prática cristã que eu lhes dei no batismo, na crisma, no casamento, na primeira eucaristia, porque sempre eu conversei com eles sobre isso. Eu, embora eu seja doutor em física, matemática, eu fui estudar profundamente a história da igreja. Nessa estante que você vê atrás, eu tenho aí muitos e muitos livros de história da igreja e tudo mais, conversando, mostrando a eles com documentação recente desses pesquisadores de Harvard, que eu disse a vocês e outros lugares, para que eles não sejam enganados. Nós só temos um jeito, meus irmãos, de vencer a mentira. Sabe qual é? Apresentando a verdade. Que Deus os abençoe desde um final de semana abençoado em Deus. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, estou vendo aí, o Maicon, Rosana Aquino, Jana Flor, muito obrigado, a Cristiane de Sousa, um grande abraço a vocês todos, Eliane Kofartzi, compartilhe essa conversa com outras pessoas, porque eu tenho consciência disso, muita gente não sabe disso. Muita gente talvez nunca ouviu falar dessas coisas. Então, seria muito bom compartilhar isso para que outras pessoas possam também se abrir para a necessidade de estudar essas coisas. Como dizia, aquele pastor americano fantástico, Martin Luther King, aquele negro pastor que praticamente foram os responsáveis para que acabasse com o racismo nos Estados Unidos e morreu baleado, por volta de 1963, Luther King dizia, eu não tenho medo dos maus, eu não tenho medo dos corruptos, eu não tenho medo dos violentos, eu só tenho medo de uma coisa, do silêncio dos bons, o silêncio dos bons. Se os bons ficarem quietos, não fizerem nada, a minoria que é má, a minoria que é má toma conta. O mundo mostrou, meus irmãos, que todas as revoluções terríveis que houve no mundo foram provocadas por uma minoria de homens maus por culpa do silêncio dos bons. Um grande abraço. do silêncio do silêncio